Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Começando mais um game aqui. Dessa vez, Power Athlete, beleza? Um jogo feito pela System Vision e quem distribuiu foi a Caneco, tá? Jogo feito em 92, esse jogo também tem pro Mega Drive, tá? E as versões americanas se chamam Deadly Movies no Mega Drive e Power Movies no Super Nintendo, tá? Ele é um jogo de luta de uma trilogia, né? Que seria esse, depois o Battle Masters e depois o Ragnarok. Ragnarok, se eu não me engano, deve ser o mais famoso. Esse daqui também porque muita gente acha que teve no Mega Drive, né? Ele é um jogo de luta, mas ele é bem estranho, tá? Quando você joga sozinho pra salvar, você não pode escolher nenhum desses aqui, ó. Você só pode ir com o Joe mesmo. Beleza? Então vamos lá. E ele é tipo um RPG, né? Conforme você ganha as lutas, você vai aumentando suas barrinhas aí de Speed, Jump, Força, Defesa e Sangue, beleza? Não é um jogo... vale mais pelo saudosismo, né? Aqui nós temos soco e chute. Cada um em um botão. E o botão A pula, tá? Não é pra cima, não. Ele tem dois planos, né? Ele tem magia, né? O dele é pra trás e pra frente com um soco e chute. E tem o Aduk, hein, que é? Tem o Aduk com os dois, que é esse... Esse voo aí dele. Ele é bem estranho mesmo. Não é bom, mas quando... Lá em 92, né? Pra quem não tinha Street Fighter ainda. Algum joguinho pra brincar em casa. Quebrava o galho. Eu acho o segundo melhor. E esse e o terceiro é melhor que todos, né? Seria o Ragnarok. Acho que alguém... Acho que vocês jogaram isso aqui no Mega, né? Quem teve Mega... Acho que no Super não tanto. Porque o Super já tinha Street, né? Então... Agora no Mega Drive... Eu joguei mesmo a do Mega Drive. Que eu vou fazer depois também, tá? E dá pra lá. Ele tinha dois planos, né? Tipo... Fatal Fury, né? Tipo Fatal Fury. Você vê que não tem nem... A música é simples, né? E agora eu vou ganhando... Olha lá, 7 points. Não aumentou nem a defesa e nem o life. Você viu os desgramados? Porque é automático. Não é você que muda, né? É bom você ir escolhendo uns... Pra você não levar um saco de poeira. É um torneiozinho de artes marciais, né? Como qualquer jogo de lutinha da época. Tem que apelar, não tem? Como é que eu vou dar perfeito sem que eu já saia na metade do sangue, né? Olha lá. Deu perfeito, né? É bem simples, mas o legal é que... Quem fazia a trilha sonora usavam a Toshiba, né? E... Ela usava bem o... A tecnologia da época fazia umas músicas com... Um som muito bom. Se você pega aí o... O Super Turrican, né? A música da primeira tela é excelente. No próximo jogo que eu vou fazer, que é a continuação desse aqui também... Ele é muito bom. A menina começa... Boa, filho. Boa. 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 Boa, filho. Boa. Isso. Esse jogo lançou primeiro para o Mega, tá? Depois ele foi lançado para o Super Nintendo um... Um... Deixa eu ver. Agosto. Três... Dois meses depois. Continua não dando nada ali, ó. Tá fraquinho. O jogo ali é difícil pela... Pelos controles do jogo, entendeu? Que é bem zoadinho mesmo, né? Onde já se viu? Você apertar soco e chute para poder dar o Super, né? Ó, essa tela aqui era bem famosa no Mega Drive. Se eu não me engano, é a capa do Mega Drive japonesa que ele... Atrás, eles colocam umas imagens que não tem nada a ver com o jogo, tá ligado? Para enganar mesmo. Acho que muita gente comprou achando que... Fazendo parroça. O limite é que... Tem uma quantidade, tá? Cinco. Não pode aumentar mais. Não tem que ficar ligeiro. Olha que porcaria, mano. Se quiser bigode... O sangue dele tá... Tá quase igual... Meu. Pra cima dele. Não, cara. Ui. Parece que eu morro, mas... Eu vou matar ele a milhão. Nossa, a jogada vai muito sangue, você viu? Eu não sei como é o desempenho de aumentar seus status lá. Não sei se é... Se você dá perfeito, se você matar bonito. Não sei. Mas... Vamos sair cacetando. Tela estática, né? Lá no fundo. Vai ter uma animaçãozinha assim na... Na aguinha, na madeirinha aí balançando. E o aviãozinho que passou, né? O dirigível. Ele não vai te deixar... Talvez ele aumente conforme o... Ixi, tem até bônus. Nem lembrava. É ruim porque você põe pra cima, né? A sua vontade é pôr pra cima pra pular. E ele não pula. Nossa, precisava mais 6 hits ainda. Esse cara aqui é forte, hein? Tem que deixar este por último. Porque se... É... O... Ó... É bem simples o jogo, muito simples. E esse negócio de lutar pulando com o botão é embaçado. Ainda bem que no 2 tiraram isso. Pouca gente conhece que é uma trilogia. Pelo menos eu nunca vi ninguém falando nos canais brasileiros aí, mas fica aí para quem não sabia disso aí. E pessoal, não deixa de ajudar a gente aí. Se inscreve no canal. A gente está em busca dos mil inscritos, beleza? Dá essa força para a gente aí, não custa nada cara. Tem vídeo aí, quase todo dia, só jogo, não tem jogo repetido praticamente. Estamos jogando de tudo aí, sempre que possível, beleza? Dá essa força para a gente aí que não custa nada, né? E lembrando, hein? Mês que vem vou fazer um sorteio aí para os inscritos, tá? Sortear um Funko Pop. Vamos lá, tem um, dois, três inimigos agora. Vamos pegar esse gaulom. Um cara de macaco. Nossa, tem um facão no Guile. Opa, leva a magia aí que para mim interessa. Isso. Mata você logo. Nossa, peguei ele lá em cima sem querer, cara. As musiquinhas é razoável até. Apesar do Super Torrican ser melhor, agora no... Agora no dois, que é o Battle of Master, tem duas ou três músicas ali que, meu... São boas, viu? Não, 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 não faz isso não. Já era. Sentou no aduk. Tem que ver que a animação é bem precariazinha, né? Depois de Street, né? Tudo veio... Milhões de jogos veio com aduk e essas coisas, né? Temos um, dois, dois inimigos. Esse aqui tem defesa no máximo, hein? Vou nesse aqui porque tá com cara de ser chatinho. Olha só a telinha aqui, que engraçado. Já que é defesa, né? Vou fazer isso. Tá dando certo, né? Aí, ó. O cara vai ficar defendendo, eu vou para cima. A melhor defesa é o ataque. Já dizia Bobby Wilson. A caveira lá, mano. Um dinossauro. Ela é tipo blanca, cara. Dá bolinha. Nossa, só o pé na jaca. Nossa, o meu aduk passou. Nossa, imagina não arrancar sangue. Olha, o cara ainda dá... O cara dá um aduk ainda. Um ponto só. Ah... Parece que você ganha os pontos conforme o personagem mesmo que você detona. Vixe. Vamos ver se consigo acertar agora, hein? Acertar 30, né? Como é que eu tô... Não consigo acertar? Vamos dar rasteira. Nossa, como é difícil. Acertei uma de honra Ah, cara Não aguento nada a ver Nossa, que difícil, cara Achei que era o... Sério, que lixo Difícil, hein Ele não dá rasteira, cara Isso é louco Eu tava 27 ainda Fiquei Não acertei nada Agora eu vou Vague não, vague não Nossa, parece o 7, né, cara Será que a Capcom não... Corgan O vagão do trem, cara Nossa, mano É o Zang F, mano Nossa, malandro O vague não Ah, mano Eu apertei o botão, cara Pra agarrar Mano, a música tá da hora, hein, cara Tô lutando no trenzinho Tô lutando no trenzinho E aí E aí É o sangue dele, cara E aí O sangue dele, cara Olha o toque da música, cara. Bonita a música, bonita, bonita. Muito bem feita. Isso. Levou no titelo. Ai, ai, tá vendo, pessoal? Só a gente pra trazer esses jogos lindissíssimos aqui, tá vendo? O bicho é apelãozinho, viu? O cara dá um agarrão lá. E o medo? Ui. Opa. Beleza, papai. Você pegar ele assim, cara. Não. Ui. Cancelou o golpe dele. Que a era, papai. Perfect, eu acho, né? Isso mesmo, né? Bom, acho que o final deve ser lindo, que eu nem lembro mais. Hum, chegou o mestrão. Olha os atributos do cara. Tudo no máximo. Nossa, você é tipo easy, cara. Minha nossa, o cara tá bom. O cara tá com o braço fechado, mano. Tá nem aí. Não. Ai, caramba. Ui. Isso. Solta a defesa, vai. Na hora. Não. Ai, mano. Mano, por que que o meu arranca sangue, cara? Defendendo. Eu defendei magia, cara. O Zé Suspensório. O seu sapato Vucabras. Não, filha da mãe. Opa. 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 Não, cara. Quando você põe pra trás, você tem que pôr pra frente pra poder... Olha lá. Aí, sem querer, você acaba dando um aduque, né? Que saco de poeira, papai. Que saco de poeira, papai. Nossa, mano. Eu ia 2x0, cara. Vou pegar a cortina, eu vou te arregaçar. Vou pegar o ano de Kickstarter. Beijo. Eu vou pegar o item. Eu vou pegar o item. Eu vou pegar o item hoje. Se Yuri... Eu vou pegar o item. Hum, agora eu saquei, por que que... Caraca, os caras tiram a voa... Não! Não! Não, cara, é pedir pra morrer, filho. É magia... Tá, mano, por que que não defende? Eu tô segurando pra trás, cara! Cara, isso tá difícil, hein? Opa! É que eu peguei um esquema dele? Nossa, mano! O cara colou o brinco meu lá, mano! Não, você vai passar... Isso! Tem que ganhar uma, né? Olha o soco também do cara esticado, mano! Vareta de cutucar a estrela! Ai, irmão! A nega, a nega! Não, faz isso comigo não, cara! Prova de, cara! Refrido o bunda, se enraje a sua encaixa de volta e... Prova de! Prova de kong chamem... Com請, mas... Prova de porraão! Prova de kong chamem o kong chamem o kong chamem o Kong! Prova de pang ! Prova de krong chame o kong chamem o Bitcoin! Prova de kong chamem o kontedor por pang coloc! Corgan! 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 Pô, beleza! Uh, mano, ia passar sem... salvar sem morrer, cara. Eu sabia desse esqueminha, ó. Vamos ficar lá no canto, mano. Espremido igual... Nossa! Olha que final lindo! A boca dele. Qual o Zill Hill, cara? E é isso aí. Terminado mais um jogo. Power Athlete. O... Calma aí que olha os nomes, né? Ah, é. Power Athlete é a versão japonesa para os dois, tá? Para o Mega e para o Super. E a versão americana, Deadly Moves para o Mega Drive e Power Moves para o Super Nintendo. Jogo feito pela System Vision. Onde é o primeiro de uma trilogia, beleza? O segundo vai ser... Battle Master. E o terceiro, Ragnagard. Feito, acho que lá, para 98, se não me engano. É um jogo que, para a época, devia ter sido muito louco, né? Mas, hoje em dia, sem chance, cara. Vale para você conhecer e tal, né? Mas... Esse esquema de você pular com o botão, minha nossa senhora, não tem nada a ver, cara. Para, às vezes, você coloca para cima, achando que está pulando o bônus mesmo lá, vixi. Mas, na época, né? Era o que tinha. A galera que podia já ter o Super com o Street. A gente trabalha pra Warriors e Power southeast. Morte noит affectos tecnológicos. Certo, amigo. Deixe seu conjunto. Foi isso que você conhece que ela tinha. Falta a Battle muitaStraight há Mrs. Houtero! de tapes da Sk submisso! Ah, já, já, já tinha saído. Saiu em 10 de junho de 1992. Versão japonesa. E em julho, versão americana. Então quem tinha condições, né? Tava jogando ele. E pro Mega que não tinha, né? Tanto é que é por isso que eu joguei no Mega Drive, cara. Esse jogo aí. Esse jogo é feito em agosto de 92. Eu acho que o 2 eles melhoraram bastante. O Battle Mass, vocês vão ver o que eu vou fazer, né? Bem melhorzinho. Tem até Super, né? Olha o Zé Toguro. Deixa a apelaçãozinho, viu? Aí assista a Invisio. Aí como muita gente vê as empresas, Caneco e tal, acho que... Que foi ela que fez, mas não foi não. É um final simplesinho, até que... Era até que bastante detalhezinho para os personagens, os golpes, né? Mas infelizmente, se você for jogar sozinho, você só joga com o boneco Jill, tá? Apenas jogando verso, você pode jogar com os outros. E é isso aí. Mais um jogo finalizado. Espero que todo mundo tenha gostado. Não deixa de se inscrever para ajudar a gente, beleza? Compartilhar. Deixa nos comentários aí que tá achando, se quiser algum jogo. E se quiser jogar com a gente também. Beleza? Valeu, filhinhos. E... Até o próximo. Falou! E aí E aí